Do Marighella. Mil reais de um passo de um ano. Mariguela. Quem que era? Mariguela. Comandando um grupo de jovens guerrilheiros do Marighella. Pensa divulgar sua luta contra a ditadura para o povo de Israel. Mas a censura descredita a revolução. Sua principal opositor é Luce, policial que o rotula como... Ah, é um filme. É um filme. É o senhor que faz isso. Caramba. Deve ser ruim. Baseada em Marighella, o guerreiro que incendiou o mundo, de Mário Magalhães. Que legal. Desenvolvimento. Não, assistiu o filme, né? Essa música deve tocar no filme, né? Não faço ideia de que já tinha música ou não. Salvador, 5 de dezembro de 1911. Até São Paulo, 4 de novembro de 1969. Político, escritor e guerrilheiro comunista, marxista, leninista brasileiro. Nossa senhora, nossa. Leninista. Marxista, leninista. Jesus, amado. Ideologia comunista. Um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar brasileira, considerado o inimigo número um do regime. Ação Libertadora Nacional. Bom, vamos fazer a introdução e ver a música. Olá, eu sou a Isa. E eu sou o Léo. E juntos somos Vidas Sem Trilhos. E hoje é... Sexta-feira. Classiqueira. Classiqueira de uma música que faz referência a um personagem histórico nacional. Que tem um filme que o seu Jorge interpretou ele. E que a gente nunca assistiu, a gente tem que assistir. Deve ser pouca bosta, né? Deve ser muito ruim. É. Bom, a música chama Mil Faces de Homem Leal do Racionais. Gostei muito do nome. Muito, muito, muito. Muito, muito. Agora vamos ver a música, né? Porque nunca ouvi, nunca... Deve ser de um dos últimos CDs. Às vezes o nome engana. 2012. 2012, até. De um dos últimos CDs, tá? Que homenageia o cara do Mariguela. Mariguela. Vamos lá, então. Partiu. Vamos lá? Pega o foninho aí. Bora. Bora que o clássico tá aqui. Você já conhece a música? Então já deixa o like já. E já vê se você é inscrito, se você já conhece. Você gosta dos Racionais? Para ajudar a nós a divulgar Racionais para a galera que não ouve. E para ajudar os caras também. E se você gostar de classiqueira também, merece mais. É, classiqueira aqui no canal não é todo dia. Uma vez por semana. Então, mano. Partiu. Mas a gente continuar fazendo classiqueira. Senão vamos parar. Porque é foda, mano. Já é foda, é foda. Consegui disputar com classiqueira. É o mais difícil. É. Partiu. Sem falar dos que não tiram, né? Que derrubam o vídeo. Vamos lá. 3, 2, 1, foi. 69. 5 anos depois do final da ditadura. Rádio Nacional. Não, não, não. Não é não. É no meio da ditadura. Rádio Nacional. Olha que de hora. É. Racionais. Falei, abobrinha. Começou em 64. Que da hora. Desculpe. A polícia. Quero que você não morre. É o Brown. Queto, quieto. É a polícia. É o carro da polícia. Não sei não se é a polícia não. Ai, caramba. Vai, porra. Que nervoso. Vai, porra. É os caras do Racionais, tudo. A Rádio Universitadora. Atenção. Está no ar. A Rádio Universitadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção. Atenção. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior. Para criar o núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. Marighella. Carlos Marighella. O poder pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias. Qualquer parte do Brasil, há de patriota de toda parte. Carlos Marighella. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, o camus, malocas e alagabos. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos Marighella. Aumentar sua resistência física. Carlos Marighella. O principal. O poder pertence ao povo. De grandes. Seus inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Acessão. 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 Apostos para o seu general. Mil faces e um homem leal. Vamos. Vamos. Apostos para o seu general. Mil faces e um homem leal. Protetor das multidões. Encarnações de célebres. Malandros de cérebros. Mil grandes reuniram-se no céu. O destino de um fiel. Ser o salvo que Deus quer. Consumado. O que é assim foi escrito. Marte o mito. O maldito sonhador. Bandido da minha cor. O novo messias. Se o povo dormia ou não. Se poucos sabiam ler. Iam morrer igual o lésio louco sem saber. Coisa do Brasil. Super herói mulato. Defensor dos fracos. Assaltante nato. Ouçam. É foto e é fato. Há planos cruéis. Tramal. Tenta parede hoje. Conta Moisés. Morou. Marighella. Reaja ao revés. Seja alvo de inveja. Irmão. Esquinas revela. Assina de um rebelde. O meu. Prozou o lutar. Amou. Arrasou. A causa catortou. Aplausos. É pra pôr. Causa Marighella. Evolução. No Brasil tem um nome. Veja um homem. Você quer ser um homem também. A imagem. O gesto. Lutar por amor. Indigesto como sequestro do embaixador. O resto é flor. Sem ter festa. Eu vou e eu peço. Nem os meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar. Fome e grita horrível. A todo ouvido insensível que vinte a escutar. Acredita lutar quanto custa lidar. Cidade chama a vida. Quem vai por quem ama, quem clama por socorro. Quem ouvirá crianças, velhos e cachorro sem temor. Para meu eterno amor. Sara minhas dores. Eu não dizei quando eu falei das flores. Da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil. Por que me fez águio como um cão. Sábio como um monja. Te reflexo de longe. Eu me complexo sim. Confesso que iria ver Davi matar Golias. Nos tremos e cancela. Becos e vielas. Repos e favelas. Quero ver você trocar de guau. Sobre os degraus, precipícios. Vida difícil, povo feliz. Quem samba, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão. Não se faz revolução sem um furo na mão. Sem justiça não há paz. É escravo. Marighella. Revolução no Brasil tem o nome. Carlos Marighella. A revolução no Brasil tem o nome. Carlos Marighella. É. Mil frases de um homem leal. Vamos. Apostos para o seu general. Mil frases de um homem leal. Marighella. Essa noite em São Paulo. O anjo vai morrer. Apostos para o seu general. Eu entendo que é todo mundo disponível para a causa do Marighella, né? Sim, sim. Então, tipo, o general é o Marighella. Não tem nada a ver com a polícia, nem nada. Não, não, não. Aí, mil faces de um homem leal são todas as pessoas que apoiaram ele, que tem a mesma cara dele, o mesmo objetivo dele. Ah, eu não entendi assim, não. Não? Como você entendeu? Ah, tudo bem. Eu entendi as várias faces de um cara, tipo, o fato dele, pelo fato dele ser leal, ele se dispôs a fazer várias coisas, entendeu? Inclusive, o que ele falou ali, ah, treinem, aprendam a atirar, tipo, ele estava disposto a fazer tudo pela causa. Entendi. Por que ele era leal à causa, ele se dispôs a fazer coisas que talvez a gente não falaria que um homem leal faz, entendeu? Entendi. É, pode ser, pode ser. É, me faltava de história para afirmar isso, com certeza. Ah, não sei. Vamos lá. Isso. O dia da morte dele. Devemos nos preparar para combater. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão. Mesmo que seja enfrentando a morte, porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais à disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal. Aumentar sua resistência física, subir ou descer o escarco de barranco. Tá vendo? Por causa desses depoimentos que eu acho que declararam ele como inimigo público. Ele tava querendo criar um exército, né? Contra o governo, a polícia ali, contra a ditadura. E aí, era um perigo pra todo mundo, né? Que tava no poder. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas, que já venha com a sua arma. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella, muito obrigado, Carlos Marighella. Olha lá, pegaram ele. Olha o carro dele. Nossa, é filme real. Aham. Parecia, pelo menos. Abaixa a repressão. Que da hora. É interessante que a gente foi, essa semana, ver a exposição da Rita Lee lá no Museu de Imagem de São de São Paulo. E a história dela também se passa no meio da... Da ditadura. Da ditadura, né? Ela foi a cantora mais presa pela ditadura, por causa das letras dela. Da história e da música brasileira. Que loucura, né? Que loucura, mano. Nossa, mas... Tinha sido uma época muito... Nossa, os caras tinham que ser historiador, né? Os Racionais. Contar uma história assim e tal, e fazer essa homenagem aí. Nossa, muito da hora, velho. Muito legal. Muito da hora. E eles se colocam como apoiando ali, né? Sim, sim. Tipo, prontos pra luta. Claro, claro. Cara, a gente tem que assistir esse filme. Quem já assistiu esse filme? Coloca aqui embaixo. O que vocês acharam? Vale a pena? Fala se vale a pena. Vale a pena? Porque é direitos iguais, né? Tipo, meio que defende. Eu acho que o Marigela defendia os direitos iguais pra todo mundo e tal. Sim. E aí, é uma das coisas que o Brown fala em várias entrevistas dele. Pô, não tem uma causa. Não tem que eu achar de, tipo, legalizar ou não legalizar. O negócio é igual pra todo mundo. Se um pode, todo mundo pode. Se um não pode, ninguém pode. É esse negócio. Justiça. É, justiça, exato. É o que ele fala aí. Sem justiça, não é paz. Nossa, muito massa, velho. Muito, 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 muito. Isso aí, Racionais arrasando, como sempre. E eu gosto muito desse beat deles. Ah, com o Beca. É bem objetivo. Você vê que não tem muita frescura? É um beat simples, simples, simples. E o cara falando, descendo, castando a mandioca. Da hora. Muito da hora, muito da hora. É isso aí. Se você gostou, Dá like pra gente trazer mais Racionais aqui nesse canal, beleza? A gente se baseia bastante também com a aceitação e o sucesso dos vídeos. Então, se você quer mais disso aqui, aqui, mostra pra gente. Beleza? Comenta, deixa o like e se espera. Assim você vai demonstrar pra gente o que você quer mais Racionais. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Até mais. Tchau.